Só pra gente entrar na Copa do Brasil atual, tem mais uma pergunta aqui, um levantamento na verdade sim. Na época a gente chegou a falar aqui nos bastidores, acho que é legal falar o Cadu, né? Que era o Carlos Eduardo, jogador que chegou com enorme expectativa. Camisa 10. Camisa 10 e ele teve muito problema no Flamengo. E demorou muito, e aí eu tô falando de mim até como torcedor da torcida, perceber a importância do Carlos Eduardo taticamente pra aquela equipe. Tanto que na final, né? Você vai lembrar, a torcida homenageou ele, ele falou, ó, a gente vai pra apoiar o Carlos Eduardo, que ele é importante, né? Além do gol que ele fez contra o Cruzeiro, que acabou sendo o gol lá. O gol de fora, né? É, o gol fora que acabou ajudando na classificação. Eu queria que você falasse isso, o Carlos Eduardo, ele era um titular incontestável na tua equipe, aquela titular, e a importância dele na sua estrutura tática. É, vamos lá. O Carlos Eduardo, eu assim, eu de auxiliar percebi algumas coisas. E uma coisa que me impressionava muito era a facilidade que ele tinha de não entregar a bola pro adversário. Ele tinha um senso de proteção, de formar aquela base, girava pro lado, ele conseguia sempre sair com a bola. E ele era um cara que a gente percebia, né, no dia a dia, muito querido pelos jogadores. Muito. Ele era um cara tranquilo, muito querido. E eu, quando eu assumi, eu queria que ele jogasse, né? Queria que ele, quer dizer, titular. Mas tinha essa pressão, já tinha essa pressão há muito tempo, né, em relação ao Carlos Eduardo. E aí, quando eu assumi, também teve essa pressão. Chamaram, né, burro, o Carlos Eduardo, vários, vários, vários cronistas. Pô, já me tá fazendo bobagem, não sei o quê. O Flamengo joga com o Amélio. Como é que o Flamengo joga com o Amélio, cara? E ele dava uma coisa que ninguém dava no meio-campo do Flamengo. Nem o Hernani tinha essa característica tão forte como a dele. Ele era aquele cara que todo mundo sonha quando tá pressionado, dá a bola no meio-campo, ele é o cara que segura a bola, tira a pressão. Bola não queima no pé dele. Bola não queima no pé dele. E consegue com que o seu time saia de trás. Ele era o que melhor fazer. Então, eu achava que ele era uma coisa que não ajudava muito. O Flamengo não tinha muitos jogadores de velocidade. O Flamengo, nós saímos mesmo no toque, com a saída do Léo, saída do André, o Elias, o Luiz Antônio. Paulinho. Paulinho era o cara mais rápido que o driblador. Então, pra mim, o Carlos Eduardo tinha essa função que ninguém conseguia fazer. E uma coisa que me ajudou muito foi que essa pressão toda, quando eu assumi como técnico, eu segurei a onda. O jogador percebe. Eu não fiz pra agradar o jogador. Eu fiz porque eu achava que ele tinha que jogar e acabou. Mas isso me deu mais um pontinho com os jogadores, porque eu banquei o Carlos Eduardo. E foi uma coisa de louco isso. Essa vai, essa tudo. Teve um dia que eu tô lá no container. Naquela época ainda era o container. O container do técnico, aquele sozinho. Eu tô lá. Antes do treino, eu fico lá. Normalmente, quando eu troco de roupa, depois eu não gosto de ficar lá sozinho. Sozinho é chato, né? Já sai caçando alguém pra conversar, pra conversar com alguém da comissão. É porque eles trocavam em outro lugar. Aí, bate na porta, era o Carlos Eduardo. O que foi, Carlos? O senhor não me bota, não, que eu não tô aguentando. Isso pra final? Não, no meio do... Aham. Falei, pô, tu tá de sacanagem. Eu disse, mas de sacanagem não dá nada. Falei, pô, cara, tu é o cara, cara. Você quer me... É, pô. Pô, você... Não, não fala nem eu. Pô, tu quer arrebentar com os teus amigos, cara. Pô, os caras confiam em você. Ele tava falando que ele não tava aguentando, que a mãe dele não podia ver o jogo, porque estavam metendo... Isso... É, é... É familiar, sofre, né, meu? É. Pô, aí, pô, e pra fazer a cabeça dele, pra reverter, tem que chamar os caras pra... Né? Porque ele falou comigo em particular, mas botei e usaram. Por que eu tô te falando? Pode ter psicóloga, mas os companheiros ajudam muito, cara. Sim, né? E foi os caras também que foram acima dele, que era importante, era importante, ele reassumiu, mudou de ideia e contou até o final do ano. Assim, mas... Eu banquei pela qualidade que eu vi nele, tem gente que não via, né? Mas eu achava que ele poderia ajudar e eu acho que ajudou, porque o Flamengo nunca jogou com o Amendo, né? É. Jogar com o Amendo não existe. Como não existe, como eu falo assim, o Flamengo é jogar desfocado. Eu fui criado no Flamengo, não sei do jeito que eu fui criado. Eu fui criado lá dentro do clube, a filosofia do trabalho de que eu vivenciei. O Flamengo não joga desfocado, só se jogar com nove. O Flamengo, quem bota a camisa, o Flamengo não tá desfocado, sabe? Por isso que eu botei aquele time contra o Atlético, porque, sabe, não é? É Flamengo. E o cara... Lembra do Nelson Rodrigues, né? Bastará um dia que... Bastará a camisa desfraudar, aberta o arco, né? É, então esses valores eu tenho com o Flamengo. Entendeu? Assim, eu aprendi lá, né, cara? E não havia o que fazer, né? Se tirasse o Carlos Eduardo, ia fazer o quê? Porque hoje em dia você tira o João Gomes, não vai jogar o segundo jogo da final, você tem o Vidal. E nas outras posições também. Era o Adrian, eu acho, o outro jogador de campo. O Adrian, eles queriam... O Adrian sempre foi um jogador que, desde garoto, né? Muita qualidade. Mas, assim, não teve a felicidade de se firmar no Flamengo, né? Mas o Adrian era um jogador que não era essa característica que eu tava precisando. Eu achava muito importante no... Naquele time que tava montado, o Carlos Eduardo tinha o seu valor e que ninguém fazia... Ninguém, não tinha ninguém no plantio que fizesse parecido com o Reino, entendeu? E os caras caíram no meu pé e eu falava, tá bom, não vou ficar discutindo, eu respeito apenas os outros, mas a minha tava dando certo e tá dando certo que não conseguiam... E a torcida percebeu isso também, né? Eu lembro que nas redes sociais aí começaram a puxar a hashtag, ó, vamos lá, Força Cadu É, chegou uma hora que a torcida também não é burra, né, cara? Pô, percebe que o cara tá fazendo um trabalho, um trabalho. E é uma pena que com esse negócio de cair em cima dele, ele deixou de fazer muita coisa pra não ser vaiado, cobrado no jogo. Ele fazia o mais simples possível. Fazia o básico pra nós. O básico. E é um jogador de uma habilidade, de uma finalização, ele não chutava em gol, cara. Sabe, ele ia com aquela canota dele, chutava forte, muito bom jogador. E no treino ele fazia tudo isso? Fazia. Mas eu percebia que no jogo ele evitava errar. Ele fazia o mais simples possível pra não ter problema de começarem a vaiar, né? Ele perdia a confiança, né? É, até acabou, acho que ele saiu meio chateado do Flamengo, né? Porque ele deu uma declaração que ele falou assim, ah, do jeito que fazem aqui, que é a pressão, é aquilo que você tá falando. É a pressão. Ele fala, ah, ninguém vai querer vir jogar aqui. Aí sempre quando o Flamengo faz uma grande contratação, o pessoal pega essa fala dele. Ah, é? Não sabia. É, mas, assim, pô... Havia um contexto. Havia um contexto, é. Ele sofreu muito com isso. Em 2014 também eu lembro que quando a gente inicia o Campeonato do Carioca, aí tem uma jogada que o pessoal lembra muito, que foi o quanto Boa Vista. Uma jogada lá que o Flamengo tá atacando, aí ele... Tipo assim, parecia que a jogada ia ser concluída, né? Não sei se o goleiro segurou, o goleiro falhou, eu sei que ele dá as costas e o Hernani... O Hernani tá ligado ali, o Hernani foi lá e pum, fez o gol. Se ele continua... Ah, eu lembro. Lembra disso? Se ele continua... Ele sai andando. Ele vira as costas. É, cara, assim... É, ele, 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 assim, a demonstração dele foi de desinteresse, não, de desânimo. É, desânimo, é um negócio assim... É, um negócio meio inexplicável, né? É, e aí a torcida, assim, ali... Ali também a gente percebe que ia ser difícil resgatar. Porque você tenta, né? Naquele momento ele tava assim, ele já tava se entregando, assim, entregando com a gente. Eu falo assim, já tinha desistido de lutar pra reverter aquilo, né? Ele é um jogador que poderia reverter com a qualidade que ele tinha. Mas essa cobrança, né? Essa máquina de moer, gente... Não, é, a imprensa também, tudo isso, né? Os cronistas que pegavam o que falavam, não sei o quê. Isso tudo acabou... Ele, ele, ele... É tipo um cara que desiste, né? Desiste da luta, perdi. Sim. É, não deveria, né? É, porque assim, eu acreditei nele, né? Assim, mais que ele, acreditou nele. Sim. É, porque às vezes, também, muitas vezes na vida, a gente precisa, assim, das pessoas, né? Que cheguem, assim, e falam, irmão, pô, você... Vambora, né? Tipo... É, vambora, eu falei pra ele que, pô, você é o cara... Quando ele falou, pô, os caras tinham... Pô, você é o cara, cara. Como é que tu vai deixar os caras na mão, todo mundo quer você, cara? Ia ter que mudar o jeito do time jogar, ia ter que... É, e tudo. Bom, você é o cara que vai fazer falta pra caramba.